Pois é, e qual o papel do Radar Assis Comex no combate à interposição fraudulenta de terceiros? Como é que eles usam essa ferramenta para identificar ou combater esse crime? O radar é o aprimoramento do controle prévio. E é importante falar assim, é o controle prévio, mas também às vezes é uma isca da Receita Federal para te deixar correr solta e depois te pegar lá na frente na conferência aduaneira ou na revisão aduaneira. O Radar, antigamente, eu digo nos primórdios, quando a gente começou lá na década de 90, lá para 96, 97, você conseguia importar de uma forma muito tranquila, não tinha controle. Cartão de credenciamento da alfândega local. Exatamente, não tinha esse sistema. O que a gente conhece é de 2002 para cá. Exatamente. E aí, quando a gente vê em 2002, tanto é que em 2003 a gente tem a IN227 que começa a combater a interposição fraudulenta, mas ela está mais preocupada com outros aspectos e não necessariamente essa questão do terceiro encomendante, enfim, né? É mais origem de recurso mesmo. A gente tem o radar surgindo como uma forma de saber se não, peraí, nacionalmente, quem que está operando em comércio exterior? Porque esse cara opera em Santos, mas esse cara também opera em São Francisco. E esse cara também opera em Salvador. Esse cara opera em vira-copos. Então, para cada lugar ele tinha que ter uma habilitação? Então, vamos nacionalizar isso e fazer uma habilitação nacional. Era fácil, entre aspas, tirar o radar. Você comprovava ali numa planilha algumas coisas e você conseguia habilitação. Demorava. O tempo era um negócio ruim, mas não era o conteúdo do que você tinha que comprovar que era complicado. Inclusive, eu lembro de clientes que forjavam planilhas, faziam coisas mirabolantes de estimativa de importação nos próximos 18 meses, que parecia que eles eram a Microsoft, a Dell, importando hardware para fazer um negócio assim. Na verdade, ele era uma lojinha múltipla, né? Com o aprimoramento dessa ferramenta, a fiscalização passou a olhar no radar coisas que passavam batido pelo fisco interno. E até mesmo pela própria junta comercial, que tinha o dever de fiscalizar determinadas coisas e não olhava. Não quer dizer que a norma foi criada por causa do radar. As normas que a Receita passou a fiscalizar já existiam também há muito tempo. Só que ninguém cobrava dos clientes. Então, o que a Receita passou a olhar? Como que o radar é uma ferramenta de controle? Ela passou a olhar se a sua empresa existe. Se você não é o laranja que abriu uma empresa e, no mesmo lugar, tem mais 10 empresas de um mesmo grupo, com 10 laranjas diferentes. Então, ela quer ver se você existe. Ela quer ver se a sua estrutura é compatível com aquilo que você está dizendo que você vai operar. Ela quer ver se você tem capacidade, primeiro, de fazer frente aos tributos, porque ela não quer tomar um calote. Segundo, se você não vai dar um calote no mercado. Se você não vai deixar de pagar teu importador, se você não vai deixar de pagar a mercadoria, enfim. E ela quer ver se você tem recurso financeiro. Ela quer ver quem são os seus sócios, se essas pessoas podem operar, sejam pessoas físicas ou jurídicas, no comércio exterior. Ela quer ver que negócio que você pretende fazer. Então, ela faz esse filtro prévio. Por isso que, hoje em dia, se você for pegar a Iene do radar, tem tanta coisa para a gente comprovar ali. Dependendo, a capacidade financeira, a empresa está inativa há cinco anos, não, ela está ativa, ela tem recursos disponíveis. O radar, ele é, na verdade, para demonstrar que você existe, você tem capacidade de operar e você, para aquilo que você se propõe, você é capaz, você dá conta, né? E, além disso, eu sempre falo assim, ah, eu sei que dá para você pedir o radar lá no Abilita e, às vezes, sai automaticamente. É, mas depende de quanto você recolhe de tributos do mercado interno, sai na hora mesmo. Sai na hora, que ótimo. Mas o que as pessoas não percebem é que aquilo ali é uma porta que está aberta, mas do outro lado da porta eu continuo tendo a Receita Federal. E, às vezes, quando eu registro um processo de importação, aleatório, pode não ser o primeiro, pode ser o centésimo. Todo aquele filtro de documentação, de origem de recurso, de quem você é, de onde você veio, para que você está aqui, vai ser feito com a tua mercadoria parada no porto. Então, é importante também ter em conta disso. O radar serve do lado da Receita para ter esse controle de quem está atuando no mercado e evitar que pessoas de má fé e de má intenção entrem, mas também é uma forma de forçar a empresa a voltar naquele tópico que a gente comentou anteriormente, de compliance. Arruma a tua casa para você poder operar comigo, porque eu vou ser teu sócio majoritário, eu sei tudo o que acontece na tua empresa. Pois é, duas coisas que não me saem da cabeça. Eu não acredito em teoria da conspiração, mas falando de radar, eu tenho as minhas dúvidas e alguém pode me desmentir ou comprovar. O nome já é sensacional, né? Registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Radar. Mas isso não é, para mim, o ponto. Porque antes da legislação de 2020, a anterior era de 2015, 1603. Em 2020, eu aposto que alguém lá na Receita ficou esperando dar um número 1984 por conta do livro do Big Brother, O Grande Irmão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Podem dizer que eu sou maluco. Podem dizer que é a teoria da conspiração. Mas um em ele, 1984, para tratar o do radar, foi proposital. Porque é exatamente o que eles fazem. Exatamente o que eles fazem. É um afunilamento para chegar em tudo, exatamente tudo que você tem. Não, eu acho super interessante. Vou te dizer, não tinha pensado nisso, mas eu tinha me chamado número 1984, mas não tinha pensado em que isso poderia ter sido proposital. Estava pensando ainda que era aleatório. Mas uma coisa que as pessoas também não sabem... Não, mas isso é teoria minha. Isso é teoria minha que eu não tiro da cabeça. Se um dia alguém me der uma informação que comprove ou desminta isso, eu prometo que eu retorno contigo para te dizer se eu tenho uma informação nova. Mas achei bem válido. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os clientes é que quando a Receita faz esses afunilamentos de fiscalização, e o radar sendo o primeiro nível de afunilamento que ela tem, depois a gente vai ter outros lá no Canal 5, nos procedimentos especiais de controle aduaneiro, na revisão aduaneira, enfim. Não é o único, mas é o primeiro e pode ser muito denso e proibitivo. Existe um risco, principalmente para aqueles empresários que são capilares, que tem muitas empresas. Ah, uma que atua no mercado, outra que atua em um produto, outra atua com produto B, outra atua com produto C. Ou então uma atua no atacado, outra no varejo. Eles não entendem e eles precisam ver que quando eu vou fazer um radar e a Receita diz assim, comprove a origem do capital integralizado, não é a sua declaração de imposto de renda, porque a declaração nada mais é do que uma declaração, você está dizendo para a Receita de onde veio, ela quer saber de onde você tirou realmente a prova efetiva. Você está abrindo a porta para a Receita entrar nas suas outras empresas. Então se você faz tudo certinho só na importadora e faz tudo estragado nas outras, você corre o risco também de a Receita entrar nas suas outras empresas. Então realmente é um radar, quase um radar de rodovia, ela está te fiscalizando. Só que é aquele radar que se você passa agora a 60 km por hora, daí você acelera a 120, depois reduz no próximo radar, ela vai saber que você acelerou a 120 no mês, porque ela está calculando o tempo de um croco. Ela consegue ver isso. Pois é. Tchau, tchau.